Eu hei de ir, hei de ir Vamos lá! Eu hei de ir andando Tu hás de ficar, tu hás de ficar Em casa chorando Castelo de veja Subindo lá vai Tu metes inveja Castelo de veja Às águias reais Às águias reais Tu metes inveja Subindo lá vai Já não sobres mais Castelo de veja Minha terra é veja Não posso negar Todos me conhecem Todos me conhecem Pelo meu cantar Castelo de veja Subindo lá vai Subindo lá vai Tu metes inveja Castelo de veja Às águias reais Às águias reais Tu metes inveja Tu metes inveja Subindo lá vai Já não sobres mais Castelo de veja Tchau Tchau, tchau.